Fala galera, Will na área e vamos estar puxando aí hoje uma rotina aí de superior completo pra ficar aí com aquele shape insano, então já se liga aí galera, vai tá saindo aí mais ou menos 6 exercícios com 3 séries cada, fica ligado, bora pra cima Então galera, vamos estar começando aí com puxadas no Advance Front Tá tentando fechar aí 3 séries de 10, o Bia vai usar a liga e também vai tá tentando aí fechar 3 séries de 5 a 10, certo? Agora eu passei Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem que pegar a liga, né? Ai! Só tem a amarela, tem que pegar a perna Tem que ir pra ela pegar a liga Então aí galera, uma voltinha de liga Já vai pra vocês aí que estão desenvolvendo a puxada no front Comecei com uma volta Pois coloca duas Boa Bia, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Top Foi bom, hein? Tá indo bem, hein? Mais uma Mais uma Só pra dar aquele pumpzinho insano galera Simbora Um Três Quatro Cinco Seis Sete O Bia Na base Mais três Tá aquele velho time, hein? Boa, vamos Isso Boa, mais uma Show Meu Deus Um Dois Três Quatro Cinco E aí galera Tô pegado, hein? Tô botando aí o handman mais Semi-mimi Quanto é? Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Uh Terceira da campinhã Chama Pou 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 Na base Na base Top Excelente Bora Temos agora Parei de gravar aqui porque eu pensei que ela tinha Mandado dez Já pra gente explicar o outro exercício, mas Tá terminando ainda Outra três, vamos Bora Oito Nove Começa uma Dez Top Dá nada, pô Nossa costinha aí Olha o pump que já dá nas costas Muito bom, galera Essa puxada aí com o próprio peso do corpo É um dos exercícios aí mais pesados pras costas Tem um exercício, mas ele vai tá cuidando aí barra subinada E o que ele tá fazendo aí? A barra subinada não é licença Então, vou tentar fazer aí dez anos Três séries talvez E ela vai fazer a subinada normal Seis de dez Onde? Foi três Foi Errado então Foi três Pesada hein galera Pega Pega Para via Chama Vamos Tenta aí Bora Boa No máximo que der Duas Normal agora Normal Galera mais Ela já tá aí Fez duas Vai complementar aí mais dois Pra finalizar dez Bora via Acima Tô 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 Na base Na base Na base Na base Caralho Aí sim Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Aí você vê que tá de cruzar a perna Que quadrisse Estiga Boa 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 Rápida hein Veloz Quantas Bora Mais quatro Sete Bora Oito Nove Mais uma Dez Boa Isso aí hein Caramba Cadê o shapezinho Com a sacada Dobo 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 Toma 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 É verdade Consegui levantar a força Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Deu pegada Bora Bora Sete Oito Nove Dez Mais dois Onze Doze Dos Última Ne Otra Última Estiga Tchama Let's go Tchama Let's go Boa, 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 vamos continuar, isso, bora, estiga, bora, quantas, faz três né, sobra o banco, estiga, vai pra cima, estiga, vamos, bora, isso, mais duas, mais uma, bora, foi, segundo exercício, finalizado, vamos para o terceiro, e agora a gente vai fazer um exercício para o exercício braqueal, e essa parte de frente aqui da musculatura do outro é braço, como tá fazendo aí a rostamartelo, quanto que a gente vai fazer aí na rostamartelo, eu vou tentar aí, treinta e doze, e a treinta e dez, então bora pra cima, porque é difícil de a gente fazer aqui no banco, pra poder não pegar esse balanço, e tá concentrado realmente, vamos ver, vamos bora, Música Vai tentar com 10? O que faz, pô? Tá leve, hein? Vestiga Marcha Boa Uma Dois Bora Três Quatro Bora Cinco Bora Seis Boa Time Boa Tem o de sete ali, na próxima turista O shape, malado Bora Chama Boa Tô pensando aí Dois 7 Foi 7 Pelo de sete Quanto foi? Fala Chama Isso Isso, bora Mais uma Três, top Bota pra me gravar aqui Então galera, pra ouvir dele não ficar muito longo A gente não vai gravar as três séries Na última, vou pegar um tiquinho ainda Minhas últimas cinco E Bia, nas últimas cinco dela Só pra vocês se ligarem aí no pump Pra gente ir pro próximo exercício Última série galera Se ligando shape Tamo na metade aí do treinamento Mas já deu pump, hein Esse pumpzinho Já tá dando Bia, pumpzinho É a mais shapeada aí da calistenia Se vocês conhecem aí Com a mulher mais shapeada do que essa aí Na calistenia Marca aí nos comentários Não conheço não Shapeão Bora lá Toma Chequezinho aqui de shape Rapidinho Toma Vou tentar realizar aí Três séries de 15 E Bia Vai tentar fechar Três de 10 A primeira a gente não vai gravar galera Vamos tá gravando aí só a outra Então galera Uma série aí Três de 5 Tá gravar na� Seti Uoitu Nowi Acai Acai é só uma massa triste né não é bom o pesado então galera a gente vai estar passando agora o exercício 4 não quinto quinto exercício é isso quinto exercício vamos fazer agora o tríceps extensão se ligar vou tá fazendo aí só uma repetição para vocês sacarem e aí vou passar só gravando a última galera última rodada aí o tríceps já tá falando estalando vamos embora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 galera esqueci de dizer pra vocês esse aí eu tô fazendo 3 série de 15 e a 3 série de 10 ou é 12? 12 mais 5 11 12 13 14 foi gravando descarrega sei lá descarregando tropa lá vai a última de Bia para Bia e aí é isso ó toma chama 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 excelente top demais então galera sexto e último exercício vamos estar realizando agora um exercício aí para os ombros tanto para a parte frontal quanto para a parte lateral a gente vai fazer aí é um exercício para o que é elevação combinada frente e até galera para finalizar aí explicar para vocês que é elevação combinada né frontal mas lateral tô fazendo aí 3 de 10 de 10 de cada 20 no total 3 3 4 5 5 só mais 5 6 6 8 8 7 7 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 10 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 Porque ela tava sentindo bastante dor aí Na elevação lateral Então ela tá fazendo numa angulação aí Que ela consegue manter sem sentir dor Beleza? Cada casa é um caso aí Cada corpo possui as limitações Não vai falar da minha elevação não Então vai se ligando aí Olha o shape Shapeada A mais shapeada aí do Brasil Da calistenia Se tivesse aí galera uma competição aí de shape Na calistenia quem ganhava Certeza era a Bia Natural Acima Bora Bia fechar Top demais Complementozinho aí galera Pra dar aquele pump Toma Top Bom Foi Então galera Treinozinho aí finalizado Manda um salve aí Bia É isso galera Curta, comenta Compartilha Já disse curta Deixa o like Mas curta de novo Deixa o like aí Que é nóis Compartilha pros teus amigos Compartilha pros teus amigos De novo É nóis Curta e comenta Tchau